Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O meu Deus é o amor É que é isso, é o amor Eu não me adorai Eu não me adorai Se você não me adorai Eu não me adorai Que eu vou conseguir chegar Sinto você aqui comigo E ao pé do ouvido você diz Well, I must've had in my life, I'd love you A CIDADE NO BRASIL